O teu final, tu vens, tu vens Parou? Eu já escutei o meu final Tudo vens, tudo vens Eu já escutei o meu final Tudo vens, tudo vens Eu já escutei o meu final O que é isso, Silvio? Deixa o cara fazer a brincadeira que eu fiz Cortar a sua casa, sabe qual controle?